Olá pessoal, sou professora Érica Oliveira e atualmente leciono na Unai Mores em Belo Horizonte. Você sabia que a área de tecnologia ela é uma área majoritariamente masculina? Pois bem, os produtos e os serviços que nós utilizamos aqui relacionados à área da tecnologia, em sua maioria foram desenvolvidos por homens. E a partir desse incômodo nasceu o projeto Tecnogales. É um projeto que tem como intuito promover esse empoderamento feminino de modo que a gente possa ampliar essa participação feminina dentro da área da tecnologia. Esse semestre, em função da pandemia, esse projeto expandiu. Então, de um projeto que inicialmente era exclusivo para estudantes da Unai Mores, ele pôde ser ampliado. Então, eu estou tendo o prazer de estar junto com alunos de diferentes instituições, de diferentes partes do Brasil. E tem sido uma riqueza enorme do ponto de vista de diversidade do ponto de vista de áreas de atuação desses estudantes. E nós temos tido aí a oportunidade de refletir sobre essa importância da diversidade dentro da área da tecnologia, como uma forma de contribuir para que os produtos e os serviços que são oferecidos pelas pessoas da área de tecnologia tecnologia possam levar em consideração essas questões da diversidade. Então, a pandemia, de certa forma, contribuiu muito para que esses nossos encontros pudessem ocorrer e para que a gente pudesse realizar diferentes ações para impactar os nossos estudantes e também a comunidade de onde eles vêm. Meu nome é Ingrid Santana Oliveira, eu estudo ciência da computação na faculdade de AGES. Estou fazendo o projeto de extensão Tech Girls, que é sobre mulheres na área da computação. Eu resolvi fazer esse projeto, pois eu gosto muito da área de computação e eu quero incentivar mais mulheres para estudarem faculdade na área de computação. E eu estou gostando muito desse curso, pois a gente estudou sobre mulheres que marcaram a história na computação. Estudamos também sobre mulheres negras na computação e mulheres na computação na contemporaneidade. Tem muita coisa legal saber dessas mulheres que fizeram parte da computação e que ajudou a computação a ser o que é hoje. E eu espero que esse projeto ajude para trazer mais pessoas, mais mulheres para a área de computação e conscientizar as pessoas que todas as mulheres são capazes de trabalhar nessa área de computação. Olá pessoal, todos bem? Sou João Marcos, estudante de SI no Centro Universitário ONU, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É um privilégio enorme poder fazer parte do grupo Tech Girls. As mulheres têm sim muito a contribuir para o ramo de tecnologia. Durante todo o projeto, nós estudamos e propomos melhorias sobre como a mulher pode ser mais vista, valorizada e ter mais influência no meio. Estudamos grandes mulheres que já fizeram história no ramo de TI, dentre vários outros assuntos. Então você e mulher tem total capacidade de exercer qualquer atividade do ramo de tecnologia. Fernanda, tenho 44 anos, faço banco de dados na UNA, módulo live. Eu resolvi entrar para o Tecnogels para realmente conhecer sobre as mulheres na tecnologia. A primeira coisa que eu ouvi quando eu resolvi estudar banco de dados é que eu já estou velha para esse tipo de profissão, que os jovens já nasceram com a tecnologia na mão, que a concorrência seria muito difícil para mim e não vejo dessa forma. Por isso eu tive interesse de entrar. Estou gostando muito, tenho aprendido muito, tenho me motivado bastante e como somos tão capazes quanto os homens e os jovens de exercer essa profissão. Está sendo muito bom para mim, sou grata por essa oportunidade.